Olá estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de língua portuguesa e nesse vídeo nós vamos falar sobre o anúncio publicitário. Nós vamos ler e analisar anúncio publicitário, ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica. Vamos reconhecer o modo imperativo. O anúncio publicitário, você se lembra quando um anúncio foi marcante para você, aquele tipo de anúncio que fica na memória? Onde você viu esse tipo de anúncio circulando? Vamos à leitura então? Observe esse anúncio aqui, observe toda a estrutura, a imagem, a linguagem. Aqui diz, boca de lobo não come lixo, não alimente a enchente, faça a sua parte, não jogue lixo nas ruas. A função do anúncio é convencer as pessoas a adquirirem algum produto ou aceitar uma ideia. Perceba então que este anúncio aqui, ele não tem a intenção de vender um produto. É um anúncio que está tentando convencer o leitor a mudar o seu comportamento em relação ao lixo jogado no meio ambiente. Vamos para a primeira atividade? Qual é o efeito de sentido produzido pelo jogo de palavras presente no anúncio? Perceba ali, boca de lixo não come, desculpa, boca de lobo não come lixo. Perceba qual é o jogo de palavras e qual é a intenção. Eu volto já já comentando essa questão com você. E aí E aí E aí E aí Música 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 Vamos aqui para a segunda atividade? Perceba a escrita aqui, a linguagem verbal. Não alimente a enchente, faça a sua parte, não jogue lixo nas ruas. Identifique o modo verbal dos verbos no anúncio. Vamos retomar um pouquinho? Modo verbal, já estudaram os modos verbais. A gente tem o modo indicativo, quando o verbo expressa uma certeza, algo, fato, dado como certo. Nós temos o modo subjuntivo, quando o verbo expressa uma incerteza, uma possibilidade. E nós temos o modo imperativo, quando o verbo expressa uma ordem, um pedido, um desejo. Então, que modo está sendo usado aqui nesta frase? Pensa, reflete lá que eu volto já já comentando a resposta com vocês. Música 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 E então, estudantes, que modo verbal está aqui esta frase? Perceba, não alimente a enchente, faça a sua parte, não jogue lixo nas ruas. Os verbos estão no modo imperativo, que também é chamado de modo injuntivo, pois pode indicar uma ordem, um conselho, uma forma ou instrução. Veja que quando ele aparece, aqui eu tenho dois tipos de imperativo, o afirmativo e o imperativo negativo. Quando tem o não na frente, não alimente, não jogue os lixos nas ruas. Além de estar fazendo um pedido, no modo imperativo ou injuntivo, ele tem um não, imperativo negativo. Vamos lá, o slogan. É um texto curto, que confere uma ideia, uma identidade a uma marca ou a um produto. Identifica uma empresa. Veja alguns exemplos famosos. Então, o slogan, aquela frase curta, impactante, às vezes de fácil memorização, que sim, que tem a intenção já de você lembrar através do slogan dessa empresa. Perceba, o slogan da Doril. Tomou Doril, a dor sumiu. Avon, a gente conversa, a gente se entende. Burger King, a gente faz do seu jeito. Do Band-Aid, cura duas vezes mais rápido. E do Cinemark, é mais que cinema, é Cinemark. Perceba que muitos desses slogans, dessas frases, já são conhecidas pelo público. E perceba também que, ao você ler ou ouvir o slogan, você já se lembra ali da marca da empresa. Vamos à leitura aqui. Veja essa imagem, né? Também faz parte de um anúncio. E ela apresenta aqui somente a linguagem não verbal, somente a imagem. Linguagem verbal e não verbal, ambas estão presentes no anúncio publicitário. A linguagem verbal, são aquelas frases curtas, o próprio slogan, as frases escritas. E a linguagem não verbal, é a imagem, a figura, o desenho utilizado pelo anúncio. Vamos para a terceira atividade? Em duplas, faça um texto para esta imagem. Perceba aqui, ó, que eu só tenho a imagem, somente a linguagem não verbal. Crie um slogan, uma frase curta, né? Paquitante, de fácil memorização para o anúncio. Esse exercício, ele é para ser feito em duplas, né? Vocês podem usar ali o seu aplicativo de mensagem, a sua rede social, para realizar a atividade com o colega. Eu volto já já aqui para comentar essa questão com vocês. Música 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 E então, fez ali, criou o seu slogan, criou a sua frase ali, é uma frase curta, uma frase com uma mensagem legal em relação a isso, né? Perceba que essa imagem, né? Muito lixo jogado na praia, pessoas turistas passando. Então, que imagem você poderia criar aqui para impactar o leitor, o público? Ao fazer um slogan, observe essa explicação. Anúncio publicitário são textos de natureza argumentativa, produzido para influenciar e convencer as pessoas a adquirirem algum produto ou aceitarem ideias. Então, o seu slogan, ele teria que ser, obviamente, argumentando, tentando convencer o leitor aqui, né? A não ter esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, a não jogar lixos em praias, até mesmo nas ruas. Vamos para a quarta atividade, considerando o enunciado principal do anúncio, responda. A que se refere a expressão, boca de lobo não come lixo? A que se refere, então, a essa expressão? O que o anunciador, né? O criador da propaganda quis dizer com isso? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essa questão com vocês. Música 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 Então, estudantes, a que será que se refere a essa expressão, boca de lobo não come lixo? Detrito, são restos de lixo mesmo, jogados fora de horário, de coleta ou de forma irregular, são carregados. Quando há fortes chuvas, até as galerias pluviais, que acabam entupidas e obstruem o escoamento de água. Então, é isso que acontece quando nós jogamos lixo. Então, é isso que acontece quando nós jogamos lixo na rua ou colocamos lixo em grande quantidade, até pequena também, fora dos pontos de coleta. Eles entopem ali os bueiros e acaba causando um enchente, né? É uma situação chato, né? E aí, na sua parte, não jogamos lixo na sua parte, não jogamos lixo nas ruas. E aí, na sua parte, não jogamos lixo com vocês. E aí, na sua parte, não jogamos lixo nas ruas. E aí, na sua parte, não jogamos lixo nas ruas. E aí, na sua parte, não jogamos lixo nas ruas. Então, estudantes, vamos comentar aqui? Provavelmente, na sua cidade há esse problema e, sim, a população pode colaborar. Vamos lá? Não jogando lixo nas ruas, nos terrenos baldios, são terrenos ali que não têm construções, nas margens dos córregos e rios. Acondicionando o lixo, acondicionando o lixo em sacos fortes e bem amarrados. Desse modo, também evitando insetos, ratos e doenças. Colocando o lixo para fora de casa, próximo ao horário da coleta. Colaborando com a coleta seletiva, ou seja, reciclando, diminuindo o consumo e, assim, reduzindo a quantidade de lixo. Então, se todos fizerem a sua parte, com certeza vai melhorar bastante essa questão até dos lixos nos bueiros, nas bocas de lobo. Vamos à leitura aqui desse anúncio? Veja lá. Nós temos aqui, vocês conhecem a bandeira do Brasil, perceba que a cor dela está diferente, que aqui nós teríamos a cor verde, mas não é isso que acontece. SOS Mata Atlântica estão tirando o verde da nossa terra. Perceba aqui que o nosso verde está tirado, a nossa bandeira está um pouquinho modificada. A figura é uma adaptação da bandeira nacional, como vocês conhecem. O uso da imagem no anúncio tem como principal objetivo alertar a população para o desmatamento da Mata Atlântica e fazer um apelo para que as derrubadas acabem. Então, bem utilizado. A falta do verde aqui é intencional, é para chamar a atenção do público em relação ao desmatamento. Vamos para a sexta atividade. Perceba aqui nessa linguagem verbal, nessa escrita. Imagem não é nada, ética é tudo. O anúncio instaura um jogo entre a palavra imagem e ética, entre não ser nada e ser tudo. Qual é a relação de sentido que favorece esse jogo? Então, por que ele diz imagem não é nada, ética é tudo? Pensa um pouquinho, reflete que eu volto já já comentando aqui essa frase, essa questão com vocês. Música 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 Então, estudantes, vamos aqui a uma relação de oposição entre os sentidos colocados no anúncio, nada e tudo, são palavras de sentidos opostos. A gente tem aqui uma antítese, aquela figura de linguagem que tem ali como característica a oposição de palavras, esse recurso utilizado então neste anúncio. E também imagem não é nada, a imagem não é nada se você também não agir com ética, né? De acordo ali com os preceitos morais sociais. Vamos lá? O que aprendemos nesse vídeo? Vimos que os anúncios publicitários trabalham com a linguagem verbal e não verbal, ou seja, a escrita e a imagem. Uma ali completa a outra. Que eles apresentam uma forma composicional, chamando atenção para o slogan da campanha. A maioria dos anúncios possui slogan, aquela frase curta, de fácil memorização, sim, que se remete à marca, ao produto. Nós vimos também os verbos do modo imperativo que indicam instruções, ordens. O principal objetivo do anúncio é convencer, seja convencer para a compra de um produto, divulgação de uma marca, ou seja para convencer o leitor a mudar o seu comportamento, que são anúncios de conscientização. Neste vídeo nós falamos sobre o anúncio publicitário. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.